Olha só pessoal, vou ao vivo com o Gabriel Almeida que tá me chamando direto lá da um acidente na BR-153 no trecho entre Aparecida e Hidrolândia. E é pra lá que a gente já está ao vivo com o Gabriel Almeida com as primeiras informações. Boa noite, Gabriel. Oi, Branquinho, boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Essa carreta está aqui do lado, mas a gente vai mostrar o que aconteceu pra essa carreta acabar tombando e ficar aqui no canteiro central da BR-153, como você disse, entre a cidade de Aparecida e Hidrolândia. Olha aqui, Branquinho, segundo informações, inclusive, do motorista de uma empresa que faz o mesmo transporte, ele falou que a carreta vinha sentido Aparecida e Hidrolândia quando o eixo dessa carreta acabou quebrando e ela rodou na pista, tombou e acabou ficando desse jeito aqui, como o Michael vai mostrar pra você de casa agora. A cabine completamente destruída. Essa carreta ficou, olha, aqui, inclusive, próximo da BR-153, próximo da pista, que é uma pista de mão dupla, né? Inclusive, nós temos aqui uma via duplicada, então, ela acabou ficando aqui nesse canteiro central. A cabine ficou completamente destruída. O vidro aqui da frente, olha, o parabrisas dessa cabine também ficou muito estragado. O motorista teve ferimentos leves, foi socorrido e levado pro hospital. Nós vamos conversar aqui agora com o senhor Nailson, que é motorista da empresa e que faz esse transporte de gás de cozinha. Esse é um caminhão que transporta gás de cozinha. Só que antes da gente falar com ele, eu quero mostrar, Branquinho, o que provocou esse acidente. Nós vamos chegando aqui, mas pro final aqui da carreta, olha só, esse eixo traseiro, ele gira. Então, ele acabou quebrando e o motorista perdeu o controle ali dessa carreta e por isso que esse acidente aconteceu. No momento em que ele perde o controle ali, a carreta roda e vem parar aqui no canteiro central, fica com a cabine toda destruída. Nesse momento, a informação que eu tenho é de que essa carreta só vai ser retirada daqui amanhã pela concessionária que administra aqui a rodovia. É uma carreta que transporta gás de cozinha, mas ela estava descarregada, estava vazia ali. Essas partes aqui que levam esse gás estão vazios e ia pra São Paulo. E agora, nós vamos chegar ali pra mostrar também que algumas partes ficaram quebradas, principalmente desse eixo aqui traseiro da carreta. Olha só, óleo aqui que acabou vazando. Claro, o corpo de bombeiros também esteve aqui e fez, né, todo esse trabalho ali pra evitar que o incêndio acontecesse e que essa carreta pegasse fogo. Senhor Nailson, vem cá, deixa eu falar com o senhor aqui ao vivo. O senhor consegue vir aqui? O senhor Nailson, ele é amigo, inclusive, do motorista que estava dirigindo essa carreta no momento. Senhor Nailson, a gente percebe que esse eixo aqui, ele quebrou e foi exatamente isso que provocou o acidente, né? Boa noite pra você. Boa noite. Provavelmente foi o eixo, né, o último eixo que se chama rala. Ele veio a quebrar, que dá pra ver que ele quebrou lá e ela rodou. Mas ele já estava vazio, menos mal. Se tivesse carregado, poderia algo de pior ter acontecido? Não, porque ele não vinha com velocidade alta. Então, não tem fogo, não tem caso de explosão. Isso aqui é muito difícil de explosir, a não ser que chegue a 400 graus, né? Não era o caso? Não, não é o caso. O motorista? Só rodou. O motorista, como ele está agora? Ele está no hospital, ele foi pra ver hematomas que teve. Quebrar não quebrou não, só machucou bastante, assim. A gente vê que a cabine ficou bem destruída. Ela acabou. Ela sacou do chassi. Fora isso, nada mais. Agora só dor de cabeça, vai destombar ela. No momento do acidente, só tinha o motorista mesmo? Ele estava acompanhando? Só, só. Nós não andamos com ninguém, mas é proibido carregar pessoas. Essa carreta veio de São Paulo ou ia pra São Paulo? Essa informação ficou meio ainda pra gente entender. Ela ia pra São Paulo, vazia, pra carregar. O itinerário nosso é Goiânia, Paulinha. O Branquinho apresentador tá chamando a gente? Pois não, Branquinho? Gabriel, duas coisas. Que negócio interessante, né? Só a partir de 400 graus, que é uma temperatura absurda, que aquilo ali pode, né, causar ali fogo, explosão, talvez. E outra coisa, como é que eles vão fazer? Eu fiquei curioso agora também. Qual que é a trabalheira pra tirar agora o que sobrou aí do caminhão da pista? Antes de perguntar isso pro senhor Nailson, eu vou chegar mais pra cá. Vem com a gente aqui. Só pra me mostrar pra você, Branquinho. O Michael vai mostrar. Eu estava reparando aqui, né, nessa parte da carreta, porque como ela rodou na pista, ela acabou também sofrendo alguns impactos. Olha aqui, essa parte aqui, olha. Ela provavelmente acabou encostando aqui na parte de aço, né, do eixo dessa carreta, mas, como você disse inicialmente, é uma parte bem resistente e então não teria, mesmo que ela estivesse carregada, risco de alguma explosão. Agora, o que a gente precisa saber também é como vai ser feita a remoção dessa carreta daqui. É um trabalho muito complicado e por isso que vai ser feito, inclusive, amanhã, né? É, provavelmente amanhã. Aí vai parar o trânsito dos dois lados, vem dois guindastes pra poder virar. Em si, a carreta foi só aquele problema maior lá. O cavalo é que ficou meio danificado. A carreta em si tá intacta. Pelo menos, então, dois guindastes? Provavelmente dois guindastes. Eles fazem ali, levam essa carreta pra poder colocar ela num caminhão e levar. Ela, vai levantar ela, voltar ela no chão, deixa de novo, desengatar ela e vir com outro cavalinho, engatar e levar o itinerário, conserto. Obrigado, senhor, pelas informações. O que a gente espera agora, Branquinho, é então que esse motorista se recupere e, como bem disse o senhor Nailson aqui, também é motorista de uma carreta como essa, que leva gás de cozinha. Ele teve apenas ferimentos leves. O Marco vai mostrar agora pra gente o trânsito aqui na BR-153. Trânsito liberado. No momento do acidente, esse trânsito, ele ficou interditado, né? Nesse sentido, a parecida Hidrolândia, mas agora o trânsito segue fluindo normalmente. Muitas carretas, carros passam por aqui e é bom que as pessoas tomem cuidado. Tem ali a sinalização com os cones, mas, é claro, reduzir a velocidade, a gente vê que é uma descida aqui. Então, tomar muito cuidado pra evitar outros acidentes. Branquinho, volto com você. Muito obrigado, Gabriel Almeida. Valeu, meu irmão. Daqui a pouco a gente volta.